Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Luto no sertanejo. Morre uma das vozes mais histórica dos sertanejos. Uma das duplas sertanejas históricas de Vitória da Conquista. Vítima de morte natural. Topazil deixa vários amigos e familiares em luto pela sua morte. O local do velório e sepultamento ainda não foram divulgados para nossa reportagem. O falecimento de Fernando. Mais conhecido como Topazil. Ele fazia dupla com Baiano. Triste mesmo né? E aí o que você achou? Comentem.